no país. A sua candidatura para o Senado é mesmo para valer? A senhora vai ter adversários de peso, né? São pré-candidatos também o ex-juiz Sérgio Moro e o apresentador José Luiz Atena. A senhora pretende levar até o final? E se sim, em qual chapa a senhora vai estar? Com todo respeito aos adversários, é um nome um pouco pesado, né? Mas o ex-juiz Sérgio Moro deveria ter concorrido pelo Paraná, que é o estado dele. Eu queria entender, não estou aqui dizendo que teve nenhuma ilicitude na transferência do título dele. Eu, inclusive, o defendi quando instauraram inquérito para apurar essa transferência. Mas, assim, como é que alguém quer representar um estado tendo nascido, crescido, trabalhado a vida inteira em outro estado e simplesmente tendo transferido o título para cá, vamos dizer assim, às vésperas da eleição? Tem que lembrar que o senador, ele representa o estado, né? Ele não é um representante do povo, vamos dizer assim. Eu tenho muito respeito pela história do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, sempre o defendo, né? Dos ataques, até nessa parte das anulações, das decisões dele, mas é o seguinte, ele que se candidatasse pelo Paraná, né? Agora, se ele quiser se candidatar, ok, eu vou colocar meu nome à disposição. Eu nasci em São Paulo, cresci em São Paulo, conheço São Paulo como ninguém, né? Essa minha vivência como deputada estadual me permitiu conhecer ainda mais o estado. Vamos debater. Com relação ao Datena, eu gosto do Datena como todo mundo gosta, né? Ele é um artista, entendeu? Ele é um artista. A senhora acha que a candidatura dele é pra valer mesmo? Tem muita gente que aposta que não é pra valer, que na última hora ele vai repetir. Eu acho assim, muita gente diz assim, ah, ele ganha um milhão por mês, vai abrir mão disso. Na minha cabeça é o contrário. Quem já ganhou tanto dinheiro, eu entendo que queira se doar um pouco, né? Mas a senhora acha que é pra valer? Eu acredito que sim, mas aí só ele pode responder. O que eu não acho é que ele tenha, vamos dizer assim, a paciência necessária pra enfrentar a batalha diária, que é estar dentro de um Senado, né? De uma Assembleia Legislativa. É uma batalha diária, porque muitas vezes você apresenta um projeto bom e o outro não apoia por uma questão política, partidária, de vaidade pessoal. Então, você tem que ter muita paciência, muita humildade, entendeu? Com todo respeito ao da Atena, eu não vejo essas características nele. A pessoa que vem do estrelato, como é o caso dele, ela está muito acostumada a ser paparicada, a ser reverenciada, a ser aplaudida. E a vida de quem entra na política é pedrada, é pedrada da hora que você acorda, a hora que você vai dormir, isso quando você dorme. Então, eu não consigo achar, né, que ele seja, e digo isso com respeito, que eu gosto dele, sabe? Eu gosto mesmo, mas que ele seja a pessoa mais indicada pra pleitear essa vaga, né? Por isso é que eu quero sim, colocar meu nome à disposição do povo paulista, né? Do país, de certa forma, é pra representar o Estado no Senado Federal. Eu vou levar essa candidatura até o final. Deixa eu só corrigir, é pré-candidatura ainda, futura candidatura.